Vereador Vandere de Oliveira, presidente, cumprimentando Vossa Excelência, eu cumprimento os meus colegas vereadores, acompanha a mesa, vereador Beto, vereador Iens, todos os vereadores e também as pessoas que aqui se encontram, cumprimentando o Kleber, o Ito, sempre vereador Ito, eu cumprimento também a todas as pessoas que nos assistem através da TV legislativa ou da internet. Eu quero iniciar, senhor presidente, dizendo que vou apresentar hoje pela ordem um requerimento de votos de congratulação à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, votos de congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Blumenau, que está comemorando 83 anos em nossa cidade. Uma linda história, levando a palavra de Deus, entrando em lares, reestruturando, restaurando famílias, jovens, adolescentes, fazendo excelente trabalho, propagando a palavra de Deus, anunciando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador para a humanidade. Adifica, portanto, aqui. Tenho certeza que será aprovado por unanimidade esse meu requerimento. Eu já quero antecipadamente agradecer os nossos colegas vereadores. Dizer também e agradecer aos meus colegas vereadores pela aprovação do nosso projeto de lei. E aqui eu quero sensibilizar o nosso prefeito municipal para que sancione a lei que apresentei aqui e que todos os vereadores aprovaram, que concede o desconto na taxa de inscrição em concurso público para as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, pessoas que ganham até um salário mínimo, que poderão ter até 60% de desconto na taxa de inscrição do concurso público. E para a pessoa que está desempregada, poderá fazer um concurso público sem pagar a inscrição, ou seja, terá isenção do valor da inscrição. Muitas pessoas têm o sonho de prestar um concurso público, mas não têm, ao menos, a condição de pagar a taxa de inscrição. E este projeto de lei vem para favorecer estas pessoas que poderão estudar e poderão se aperfeiçoar e poderão ter um emprego no serviço público sem pagar a inscrição. Quero pedir aí o apoio do nosso prefeito para que sancione esta lei. Também sobre o projeto de lei que nós apresentamos, que acrescenta dispositivo à lei que regulamenta o transporte coletivo de nossa cidade, que concede ou que prevê ao motorista a possibilidade de parar o ônibus, mesmo que não haja um ponto de ônibus lá na rua, que fica distante do nosso centro. O projeto de lei permite que o motorista pare o ônibus, ainda que não tenha um ponto de ônibus, desde que, obviamente, seja possível o estacionamento, evidentemente que ele não vai parar em uma curva, ou em um local que é proibido a parada do ônibus, ou o estacionamento. Mas um local que seja permitido, das 22 às 5 horas, portanto, naquele horário em que as mulheres estão mais vulneráveis a possíveis vândalos, até mesmo assaltantes, estupradores, essas pessoas, essas mulheres, às vezes em ruas mal iluminadas, poderão ser deixadas mais próximas de suas residências. E nós também apresentamos ainda uma emenda que concede também esse benefício às pessoas com dificuldade de mobilidade, às pessoas com deficiência física, que daí não somente dos horários compreendidos entre as 22 às 5 horas, mas sim em todos os horários, as pessoas, por exemplo, os cadeirantes, poderão ser deixados mais próximos de suas casas, ainda que não tenha um ponto de ônibus no local, porque é muito ruim, às vezes, um cadeirante, ou enfim, uma pessoa deficiente física, que é deixada, às vezes, cerca de 50, 100 metros longe da sua residência, e às vezes não tem nenhuma calçada para que essa pessoa seja conduzida até a sua residência. Senhor presidente, faltam 29 segundos, eu preço mais 30 segundos para concluir. Mais um minuto, a vossa excelência. Eu não poderia também deixar de tecer alguns breves comentários sobre a última eleição. Primeiro, parabenizar a presidente Dilma Rousseff e também o candidato Aécio Neves. Foi realmente uma luta de titãs, uma briga de titãs. Foi um processo que toda a sociedade acabou... Infelizmente, nós ainda tivemos muitas abstenções e votos em branco, mas a sociedade participou mais ativamente desse processo eleitoral. Eu, meditando sobre este processo, eu cheguei a uma conclusão que nós ainda não vivemos uma democracia plena no nosso país. Ainda não vivemos uma democracia plena. porque eu acredito que as pessoas que... Até alguns vereadores já falaram aqui que é necessário, e está na pauta do governo federal, a reforma política. Eu acredito que uma das coisas que devem acontecer... Uma das coisas que devem acontecer... Talvez eu seja aqui um pouco... Talvez eu não seja compreendido, talvez eu nem consiga me explicar direito, mas eu acho que as pessoas que são beneficiadas por programas sociais, o governo federal não poderiam votar. Eu acho que isso deveria fazer parte da reforma política. Eu acho que isso deveria... Porque algum vereador, por exemplo, no processo de eleição, se ele receber uma ligação, alguém pedindo uma cesta básica, e ele disser que vai dar, ele já é cassado. Ele já é cassado. E para finalizar, eu quero dizer uma coisa. Eu venho de uma família de oito irmãos, e nós passamos até dificuldade para nos alimentar quando nós éramos crianças. Mas na primeira oportunidade que eu tive de trabalhar com os meus 15 anos de idade, eu me agarrei com unhas e dentes. Porque é o trabalho que dignifica. É o trabalho. E é isso que o governo federal precisa gerar. É renda. É trabalho para a sociedade. E não gerar escravos que vão votar em quem dá mais. E tanto é verdade que eles começaram na política fazendo terrorismo na campanha, dizendo, olha, nós vamos manter o Bolsa Família. E será que o PSDB vai manter? Ora, senhoras e senhores, tirem as suas próprias conclusões. Muito obrigado.